E o que a gente vê lá fora, né, Viga, é que o preço do barril do petróleo vai caindo, mundo afora. Será que aqui no Brasil vão cair também, Viga? O que é que nos diz? Olha, Brown, conversei com muita gente dentro da Petrobras aí nas últimas horas e essas fontes me disseram que não se deve esperar no curto, no curtíssimo prazo uma redução nos preços de diesel e de gasolina. E a explicação é simples, porque houve momentos em que a conjuntura era mais desfavorável, né, com o Brent empinando, subindo, e o dólar também pressionando o real aqui no mercado interno. E não por isso, e a Petrobras aumentou os preços dos combustíveis, de certa forma, controlou, gerenciou, administrou até onde dava. Por isso, como esse movimento agora, mais recente, do Brent, ainda não está estruturado, não está consolidado, não se deve imaginar que por conta desse comportamento aí, mais perto de 100 dólares do Brent, deve-se imaginar uma redução dos preços do diesel e também da gasolina nos postos de combustíveis de todo o Brasil. O que vem caindo em quase todo o país é por conta de um movimento liderado pelo governo, com redução de PIS e COFINS e também do ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é de uma competência dos governos estaduais, mas que se viram obrigados, forçados a reduzir o ICMS por conta de uma lei federal. Eu conversei com vários especialistas nesse mercado de petróleo e gás para saber se já está se desenhando, se abrindo uma janela, uma oportunidade para uma eventual redução dos preços dos combustíveis, já que o Brent, embora tenha dado uma subida hoje, esteja mais comportado, mas perto de 100 dólares. Vamos ouvir o que disse o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, até porque no segundo semestre, viu, Brown, diante da perspectiva de uma recessão econômica no mundo desenvolvido em desenvolvimento, talvez haja uma recessão e, havendo essa recessão, o preço do Brent tende a ficar abaixo dos 100 dólares na casa dos 80 dólares, como avalia o Pedro Rodrigues do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A gente já consegue ver o petróleo andando abaixo da casa dos 100 dólares, e, consequentemente, impacta o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E se a gente está falando que o petróleo já está andando abaixo da casa dos 100, e a gente, mesmo com a alta do câmbio, hoje a gente já tem uma defasagem para cima, ou seja, nós estamos vendendo diesel mais caro aqui no Brasil do que no mercado internacional. Esse, então, é o Pedro Rodrigues, quem também conversou com a Jovem Pan nesta quinta-feira, foi o ex-presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomachim, que fez a sua avaliação sobre essa conjuntura e como isso pode se refletir nos preços, nas bombas para os consumidores brasileiros. Vamos ouvi-lo. Caso a queda recente do preço do petróleo se mantenha no segundo semestre, poderá haver um alívio para o consumidor de combustíveis. Contudo, para que isto ocorra, é necessário que o real pare de perder valor perante o dólar. Esse, então, o ex-presidente da EPE, Maurício Tomachim, empresa de pesquisa energética. Lembrando que hoje não existe mais aquela defasagem de preço para o diesel, como disse o Pedro Rodrigues, o diesel até está sendo vendido um pouquinho mais caro aqui no mercado interno em relação aos parâmetros internacionais. Essa defasagem está muito ligada à gasolina, estaria perto dos 10%, companheiros. Obrigado.